Guto, olha que interessante, antes de entrar em algo mais específico e vivencial, só trazer uma vez mais uma fala aqui de Frank, que é muito oportuna. Frank vai falar que, por exemplo, a tristeza, a dor, assim como a alegria, são como que gases. E um gás, quando posto num recipiente, ele toma todo o conteúdo, ele toma e preenche todo o espaço. Quando nós estamos diante de alguém que traz uma dor, não dá para medir se aquela dor é maior ou menor, grande ou pequena. A dor, a tristeza, quando ela entra no nosso coração, ela preenche todo o espaço. Ela parece sempre ser total. Parece não haver mais possibilidade, parece não haver mais por onde. Porque aquilo tomou todo o ser. É por isso que, inclusive, precisamos saber como que não deixar que esse gás, por exemplo, da tristeza, da dor, seja introjetado no nosso coração. Porque a hora que ele entra, a hora que a gente aceita e permite que, de algum modo, isso seja introduzido dentro do nosso ser, como um gás, ele preenche todo o espaço. Parece que a gente chegou no limite. A minha dor sempre parece ser a pior dor possível. Parece que nunca ninguém passou por uma experiência tão terrível quanto a minha. Mas, é claro, a gente pode pensar de forma mais objetiva sobre dores e tragédias humanas a partir das vivências objetivas que aquele indivíduo teve. E, na clínica, é muito comum nós nos depararmos diante de situações que são, nas suas circunstâncias, no seu entorno, muito, muito trágicas. Por exemplo, pais que perderam os seus filhos, pessoas que passaram por eventos catastróficos, que foram injustiçadas e que pagam as consequências, durante anos, décadas, de uma injustiça maldosa, terrível, que alguém fez de forma invejosa, com calúnias e assim por diante. Então, o tema da morte, o tema da dor e o tema da culpa, eles aparecem a todo momento dentro da clínica. Essas são as realidades que Frank vai chamar de tríade trágica positiva. Dor, culpa e morte. Não há um único ser humano que possa dizer que nunca falhou, aí surge o elemento da culpa, que nunca sofreu, aí surge o elemento da dor, e que não irá morrer na morte. E tem pessoas que, lá para as tantas, aparecem na clínica com essas três realidades, parece que juntas, de uma vez só. Existe uma culpa que faz com que uma perda, uma morte, se torne ainda mais difícil de ser vivida. Existe uma dor que lhe acomete fisicamente, em decorrência, por exemplo, de um quadro que somatizou nesse indivíduo. Agora, por que Frank vai chamar isso tudo de tríade trágica positiva? Porque, diante dessas realidades, todos nós podemos dar uma espécie de salto existencial. Isso que, aparentemente, nos joga para baixo e nos derruba, pode ser vivido como algo que nos promove, nos eleva e nos torna mais luminosos, a depender da atitude que eu tenho diante disso tudo. A partir das decisões que eu tomo. Então, isso, por exemplo, dentro de uma clínica, dentro de um ambiente clínico, faz com que a gente se debruce diante da dor, e muitas vezes, na minha vida de psicólogo, isso já aconteceu dezenas de vezes, de chorar junto com aquela pessoa, que, em prantos, relata uma vivência de dor terrível. Isso faz com que a gente se debruce diante daquela dor, contemple aquela dor, aquela tragédia, mas sem perder de vista a possibilidade de fazer da tragédia um triunfo. Tem uma esperança aqui. Tem um caminho possível. E não só tem um caminho possível, justamente por conta dessa situação... Quer também, eu quero, eu aceito. Obrigado. Justamente por conta dessa situação de dor, essa situação de culpa, essa situação trágica, a pessoa pode alcançar uma vivência ainda mais luminosa, ainda mais plena do que aquela que ela tinha antes disso tudo se instalar nela. É aquilo que, por exemplo, Talkings vai chamar de... Perdão, sumiu aqui a palavra, né? Na obra de Talkings, eu vou contar, mas quando a gente comentar, a palavra já surge, né? É quando a situação se mostra mais trágica, é quando eu chego no ponto mais baixo que se me apresenta a possibilidade também da elevação ainda mais excélsia e magnânima. Olha isso. Essa ideia de que, puxa, nos momentos de maior dificuldade, de dor existencial mais terrível, se apresenta para mim a possibilidade de uma ascensão, de uma elevação que anterior a ela eu não tinha. E que se eu conseguir, de algum modo, passar por ela de modo adequado, eu me torno ainda mais reluzente, mais refugente, mais glorioso do que eu era antes dessas tragédias todas se instalarem. Muito obrigado. Então, assim, as dores, elas surgem dentro do contexto clínico a todo momento. Ninguém vai fazer terapia porque está tudo muito bem, obrigado. Você já chegou a chorar com a pessoa? Ah, não, várias vezes. E não tem como controlar, né? Não, e eu acho, de verdade, eu acho ridículo alguns que defendem a ideia de que o psicólogo precisa estar em tal distância, né? E tão pouco envolvido e neutro na situação que, por exemplo, chorar seria como um pecado dentro do ambiente terapêutico. Poxa, como assim? É uma vida, é uma pessoa que, às vezes, traz uma dor terrível. Por exemplo, como você não vai chorar diante de uma mãe que está em prantos porque perdeu, num acidente de carro, seus três filhos? Nossa, é. E presenciou, e pegou no colo, e beijou, e se molhou de sangue. E a pessoa traz isso de forma dramática, com todo o brilho e cor... Só um pedaço de pau que não vai chorar. Uma pedra. Exatamente. A minha esposa, então... Cara, todo mundo vai chorar, mas a Azulene é muito emotiva, é melancólica, então ela vai... Vai ser um... Psicologia não dava pra você, talvez, né, amor? Mas não tem jeito, né? Não tem como. E as pessoas chegam na clínica, muitas vezes, relatando uma grande dor. Você já chegou a atender alguém, alguma mulher? Eu tenho que perguntar, né? Porque esse assunto está aí no hype da coisa, né? Que chegou a cometer um aborto? Já. Algumas vezes. Algumas vezes? Algumas vezes. O padre Cássio, da Santa Generosa, veio aqui, e quando ele resumiu os momentos mais fortes de confissão, não, claro, contando, né, mas explanando um pouco as experiências, ele relatava uma dor tão profunda das mulheres em si, quando ia confessar, que ele relatou como a maior marca já vista dentro de um confessionário na vida de uma mulher. na sua experiência, foi algo também parecido assim? Faz muito sentido. É um drama existencial muito grande e deixa marcas muito, muito profundas. Você percebe que, de algum modo, existe uma dificuldade muito grande da pessoa se distanciar disso tudo ou de conseguir apaziguar essa dor que volta, incomoda. Mas esse é um tema, assim, muito sensível. E, às vezes, na clínica, isso aparece, assim, diante de uma anamnese, de uma entrevista inicial. E não se torna um objeto de conversa, de reflexão tão profundo. Por quê? Porque existe um limite. E esse limite precisa ser muito respeitado pelo terapeuta, né? Se o paciente chega e diz, olha, existe tal situação, e essa situação é, talvez, a situação mais terrível de toda a minha vida, mais trágica, mas eu não tenho condições de olhar para ela e de falar sobre isso, porque isso toca em algum lugar que eu não sei nem qual é. Mas é doloroso o bastante a ponto de eu não querer fazer memória e ficar falando sobre, pois bem. Esse é o momento em que a gente tira o pé e vai tentando trabalhar realidades outras, né? O que eu percebo quando o tema é esse, quando o tema é aborto, é que a dor é tão grande que a mulher, ela traz o relato, mas ela pede, por favor, para que se respeite muito esse tema e não entre. Porque, realmente, é um limite. É um limite, entende? E, às vezes, é mais prudente mesmo ouvir aquilo, acolher aquilo e respeitar profundamente aquela decisão. Isso. Até porque isso já pode ter sido matéria de confissão, e tanto melhor que tenha sido. mas esse é um dos termômetros que nós temos do que é, de fato, doloroso na alma humana. A pessoa, ela não tem condições de se demorar muito sobre esse tema, de falar muito sobre isso. Questões mais triviais, por assim dizer, são facilmente apresentadas, narradas. Agora, quando a coisa está muito profunda e a dor ainda é muito real, é igual uma ferida. Sim, sim. Quanto mais profunda, quanto mais aberta, menos se mexe. É. Se você mexer naquilo, só de desbarrar naquilo já causa uma sensação terrível. já atendi diversos casos e é sempre muito difícil. É difícil de a pessoa abrir essa questão, é difícil de escutar isso tudo e é muito difícil dentro da clínica de se trabalhar com isso. Porque, como eu disse, normalmente há uma certa barreira e dá para compreender o motivo de ser dessa barreira. e aí Legenda Adriana Zanotto